Eu fui casado, tem de carro, carinhoso, fiel Mas já estou separado e o limite é o céu Minha lição me liga, desliga, volta pra casa Desculpa, mulher, não volto, escolhi a vaguejada Quero um paz, não sei só, briga e nunca quis aceitar Minha vida de vaqueiro tá em primeiro lugar Pode ficar com a noção que eu fico ganhado Sou caixada, revolta, só quero meu alazão Vamos dividir o resto, pedir pra casar e praia Que eu tô ficando na fazenda, cerca do de Navarra Pode ficar com a noção que eu tenho um campeão Sou caixada, revolta, só quero meu alazão Vamos dividir o resto, pedir pra casar e praia Que eu tô ficando na fazenda, cerca do de Navarra Vem que rocha a publicidade, vim, 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 vim Vem, vem com o Dami Souza O meu Deus chegou, vim, vim Eu fui casado, dedicado, ganho aos fiel Mas já estou separado e o limite é o céu Minha é só me ligando, dizendo Volta pra casa, desculpa, mulher, não volto Escolhi a vaguejada Quero um paz, não sei só, briga e nunca quis aceitar Minha vida de vaqueiro tá em primeiro lugar E aí? Pode ficar com a noção que eu fico ganhado Toma chata, revolta, só quero meu alazão Vamos dividir o resto, pedir pra casar e praia Que eu tô ficando na fazenda, cerca do de Navarra Pode ficar com a noção que eu fico ganhado Toma chata, revolta, só quero meu alazão Vamos dividir o resto, pedir pra casar e praia É que eu vou viver na fazenda, cercado de namorar É o prefeito da nossa opinião Isso é barra de play Eu tô com os peredrões, negão Vou ligar todos os fãs Mostra a publicidade Chama a morte aqui, ó Júlio Guiça E tem mais um aí